Davi, precisamos correr pra pegar nossas armas, alguns animatronics já estão ligados, mesmo durante o dia Então corre, homem! Precisamos nos preparar, a nossa sorte é que a maioria dos animatronics só vai ligar durante a noite Só que, esses que já estão ligados precisam ser eliminados Estou organizando aqui minhas munições e estou mais que o preparado normal pra batalha Tudo bem, eu tô arrumando aqui as minhas munições Eu já tenho minhas armas carregadas e eu tô descendo, eu tô descendo Tem muitos animatronics aqui na saída do prédio e eu tô vendo o Foxy Aqui tem dois Spring Traps e os dois estão ligados, cuidado! Cuidado! Toma, toma! Eu acabei com ele! Calma, calma Davi, eu tenho um desafio pra fazer com todo mundo que tá assistindo esse vídeo Qual é? Se você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Antes que eu acabe com o Spring Trap que tá aqui na frente Você vai ter muita sorte essa semana! Ah, agora eu acho que você vai ter que acabar com Nightmare Fredbear! Você já eliminou o Spring Trap? Não, tem outro aqui! Então, o desafio tá valendo a partir de agora Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho! Eu consegui! Eu acabei com o Spring Trap e também com o Nightmare Fredbear Olha só, tá chegando outro Spring Trap! Mais um que vai ser eliminado! Caraca, quantos clones será que existem do Spring Trap? Eu não sei! Eu vou atirar aqui nele, eu tô conseguindo! Ah é? Aqui também tem o Golden Freddy! Ah! Cuidado, cuidado! São muitos animatronics e são várias cópias Só que na frente eu tô vendo umas quatro ticas! Cuidado, Davi! Uhul! Mais um Spring Trap! Ele foi eliminado! Tá muito perigoso sair! Olha, Davi! Um Nightmare Fredbear! Cuidado, cuidado! Eu acho que agora já dá pra gente sair, mas com armas carregadas! Com armas carregadas! Tá muito perigoso isso aqui! Eu nunca vi isso antes! A cidade está cheia de animatronics! Tem um aqui no lago! Cuidado, cuidado! É isso, Davi! Acabamos com todos os animatronics que ficam ligados durante o dia! O resto só liga durante a noite! Nossa, deu um ali! Ele já foi eliminado! Olha, tem várias versões de animatronics diferentes aqui! Eu acho que esses animatronics fugiram de todas as versões do Five Nights! Eu também acho! Precisamos nos proteger! Cuidado! Não! O que é isso? O que é isso? Tá correndo igual doido! Eu eliminei! Eu eliminei! Vai mais um! Vai mais um! Toma essa! Caraca, que loucura, Davi! É melhor a gente se proteger logo! Mesmo com esses animatronics desligados agora, eles vão ligar ao anoitecer! Então, eu vou construir uma base protegida! Ah, isso aqui não funciona! Toma, toma, toma! Os que estão funcionando, a gente já elimina agora! Mas os outros, é melhor a gente nem mexer ou chegar perto! Pode ser perigoso! Vai que eles começam a se mexer do nada! Ah, eu tô com muito medo! Me ajuda, me ajuda! Eu vou começar a construir uma base protegida contra esses animatronics! Assim, quando anoitecer, já vamos estar seguros! Eu tô acabando com dois de uma vez! Depois que você terminar a sua batalha, você vem até aqui me ajudar com a construção, hein? Tudo bem, Robin! Olha, vai ser exatamente aqui! Eu preciso de escadas! Eu já tô fazendo aqui a base protegida! E eu tenho também alguns itens especiais pra fazer várias armadilhas contra esses animatronics! Eles não vão nos derrotar! Eu também acho isso! Então, vem pra cá, me ajuda! Cadê você? Eu tô aqui! Nossa, você apareceu do nada! Rápido, me ajuda logo! Tudo bem, eu vou te ajudar! Eu vou colocar um vaso! Isso vai ser muito bom! Já tá bom, né? Só um vaso já tá bom! Um vaso? Então, eu vou pegar uma flor pra colocar nesse vaso! Ah, tudo bem! Ah, eu também tenho que colocar um desentupidor do lado, né? Porque vai que alguém entope! Como assim entupir o vaso? Você tá falando do vaso sanitário? Eu achei que era um vaso de colocar flores! Isso vai ser importante aqui na nossa base, né, Davi? Pra gente tá fazendo número 1 e número 2! É, pelo menos o cocô vai ficar cheiroso! Com a flor aí do lado, eu acho que vai acontecer algo muito ruim! A flor vai morrer, porque quando você faz cocô, é muito fedorento! É, você tem razão, mas... Então, ninguém pode usar esse vaso! Isso aqui vai ser um vaso de flor! Vai ser o vaso sanitário interditado! É isso aí, hein! Olha só, vai terminando aí o teto, porque agora eu vou colocar uma cadeira! E essa cadeira aqui, ela vai se chamar a cadeira da sorte! Sabe por que ela é a cadeira da sorte? Eu não faço ideia! Ela vai nos proteger dos animatronics? Não, ela se chama a cadeira da sorte, porque é só um apelido mesmo! Então ela não dá sorte nenhuma! Não, 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 não vou tirar ela não! Eu não vou tirar ela, eu só tô perguntando mesmo! A cadeira da sorte, ela não dá sorte? Não dá sorte porque é só um apelido! É, é isso mesmo! A cadeira da sorte é só um apelido, porque sorte, 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 sorte! Sorte, 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 mas não dá sorte! Quer saber? Eu vou destruir essa cadeira! Eu vou deixar ali fora, para os animatronics destruírem ela! Não, não, não! Fazer a cadeira da sorte, só que ela não dá sorte! Então não serve para nada, vai ficar aqui no lago! Pelo menos ela serve para sentar, né? Vai ficar no lago, se algum animatronic quiser sentar, tá ali! Mas eu vou pegar agora alguns itens para fazer armadilhas em volta da nossa base protegida! Ela ainda não está protegida, mas depois das armadilhas isso aqui vai ficar muito bom! Ô, meu tio, eu tenho uma ideia! Já que não tem cadeira, olha só o que a gente pode fazer! Vem cá, vem cá! Eu estou indo até a base, o que a gente vai fazer? Calma aí! A televisão vai ficar no chão mesmo? Olha só! A pessoa vai ficar aqui sentada em cima da TV e a outra vai ficar aqui sentada! E aqui a outra vai ficar sentada aqui para pegar o sinal melhor! Calma aí! Então tem que ficar uma pessoa em cima da TV como se fosse uma antena? Sim, porque essa TV não tem antena, né? Davi, você está muito bebê para o meu gosto, não dá para entender nada do que você fala! É, eu não sou bebê, olha só! Se você subir em cima dessa TV, você vira uma antena, sabia? Não, eu não estou entendendo nada! Não estou entendendo mais nada! Me ajuda aqui com isso! A gente tem que se preparar para acabar com os animatronics! Tudo bem, eu só vou colocar aqui umas cortinas! Tudo bem que essas cortinas estão separadas, mas não tem nada a ver não! Não acontece nada! Você está bem estranho hoje, hein, Davi? O que você está tomando café da manhã? Parece que você comeu pedra! Como você acertou? Você pensou no que eu estava pensando agora! Você comeu pedra? Você está muito doidão hoje, cara! Eu sei, eu estou muito doidão! Tudo bem, vamos colocar aqui alguns espinhos! Ah, aqui terra, 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 terra! Ah, eu vou comer um pouco de terra hoje! Não, não come terra não, Davi! Não pode comer terra! É, eu acho que estou doido, né? Tudo bem, vamos! Cuidado, Robinho, cuidado com esses animatronics! Eles podem ligar a qualquer hora! Eles ligam só ao anoitecer! Pode ficar mais calmo! Olha, eu tenho aqui algumas portas! Vou levar esses blocos invisíveis para estar fazendo uma armadilha em frente à casa! Robinho, eu tive uma ideia! Qual é a sua ideia agora? Já estou até com medo! Olha, como eu não tenho! Tipo, aquela coisa que sai água... Eu vou colocar um chuveiro aqui... Aquela coisa que sai água? Do que você está falando? Daquela torneria, sabe? Como eu não tenho ela... Aquela torneria vai ser isso aqui! Aquela torneria? O que é torneria? Davi, torneria, deixa eu tomar banho que eu conheço! É chuveiro! É verdade! O chuveiro vai ser isso aqui! Chuveiro é uma torneria? Não! Não, agora acabou a brincadeira! Acabou a brincadeira! Davi, olha para fora! O que foi? Olha para fora! Eu estou olhando para fora! O pôr do sol! Deixa eu ver o que eu posso colocar! Já sei, eu vou colocar... Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui... Isso aqui, agora a gente é da selva! Não, Davi, não somos da selva! Os animatronics, eles vão ligar! Eu coloquei lava aqui, mas não deu para tampar! Vou colocar mais uma lava escorrendo aqui! Eu espero que nenhum animatronic consiga invadir essa base! Homem, homem! Todo mundo já começou! Ligaram todos juntos de uma vez! Tem um aqui! Não acredito, não acredito! Calma! Fecha as portas, fecha as portas e vem para cá! Ah, a gente tem que acabar com eles! Não, 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 não! São muitos! E eles estão todos juntos! Olha, eu já sei o que fazer! O que a gente pode fazer? A gente só pode sentar e chorar? Não, Davi, não! Eu só vou comer esse pão! E agora eu vou te contar uma coisa! Ah, você vai comer um pão bem nessa hora? Me deu fome! Vou fazer o quê? Ah, não sei! Morre de fome! Eu não posso morrer de fome e nem morrer para esses animatronics! Por isso, eu vou ter que revelar o meu super poder! E aí, pô, eu sou super, ultra, mega, ultra, pau... Eu acho que eu já sei! Eu ouvi falar dele! Que poder você acha que eu tenho? Ah, eu não posso falar! Você só tem que ativar e aí eu falo! Não, eu quero saber se você realmente conhece, Davi! Que poder você acha que eu tenho? Ah, eu só estava esperando você usar porque eu não sei! Você não sabe mesmo porque o meu poder é secreto e nunca foi usado! Mas agora está na hora de ser ativado! Eu vou fazer o meu corte blindado! Eu vou tirar esse chapéu e eu vou aparecer com o corte indestrutível! Nossa! Eu consegui! Eu estou com o meu corte blindado! E com esse corte eu vou ficar protegido na batalha contra os animatronics! Esse corte é indestrutível! E Robin, você sabe o que tem que fazer agora, né? O que eu tenho que fazer? É isso aí! Tem que fazer o sinal do blindado! E olha, Davi, eu acho melhor você ficar aqui em casa! Eu quero testar o poder do blindado! Eu vou sair sozinho para ver se eu consigo derrotar todos os animatronics que sobraram! Se eu precisar da sua ajuda, eu te chamo! Combinado? Combinado! E combinado é combinado, né? Você sabe! Estou sentindo o poder! O poder do corte blindado! Está na hora de enfrentar esses animatronics! Pode vir todos! Nossa! O seu poder do corte blindado é de mais de 8 mil! É isso mesmo! Eu vou juntar todos os animatronics para ver se eu consigo resistir ao ataque de todos ao mesmo tempo! Pode vir todo mundo! Puppet! Bonnie, Bonnie, Foxy... Eu vou acabar com todos! Por enquanto, eu não preciso da sua ajuda, Davi! O meu corte blindado, ele está me protegendo! Tudo bem! Eu vou fechar aqui a porta! Eu só vou ficar aqui deitado e dormindo na TV para pegar o sinal bom! Você pode ficar assistindo televisão! Com o corte blindado, agora eu estou protegido! Eu posso ficar aqui apanhando até amanhã que nada vai acontecer! E o melhor! O blindado é indestrutível! Ninguém pode acabar com o meu super poder! Nossa! Isso é incrível! Por isso que é de mais de 8 mil! Os animatronics já estão desaparecendo! Está sendo muito fácil acabar com todos eles! Nossa! Eu acho que você pode acabar com todos só usando o soquinho! O quê? Apareceu um animatronic muito estranho! Parece um rato! Eu acabei com ele! Agora, Baby, desapareça! Tem também o Golden Freddy! Ah! Eu estou indo aí para ver o que está acontecendo! Olha, Davi! Agora a barra está limpa! Só toma cuidado com esse zumbi atrás de você! Ah! Que zumbi? Deixa comigo! O robinho de blindado dá conta de tudo! Eu vou andar em volta da cidade para ver se sobrou algum animatronic! Opa! Fred, desapareça! Tem alguns aqui embaixo na água! Nossa! Então vamos acabar com todos! Cuidado, Davi! Esses aqui são rápidos! Cuidado! Ali tem um outro animatronic! E aqui tem... Nossa! Esse é o animatronic mais perigoso do Golden! Onde? Onde? A galinha! Não tem graça! Não tem graça! Não tem graça! Eu vou dar uma volta aqui na cidade para ter certeza que eu consegui destruir todos os animatronics! Mesmo durante a noite! Mesmo com todos ligados! Eu sobrevivi numa boa! Nada pode deter o corte blindado! Nada! Nada! Eu acho que todos já foram para outra dimensão! É, Davi! O meu super poder é realmente incrível! O meu poder de luta deve ser muito mais do que 8 mil! Acabei com um exército de animatronics sozinho! Isso é demais! Isso é demais mesmo!